FACE IN YOUR FACE E aí meus queridos, tudo bom? Vim trazer uma historinha pra vocês Perrengues de uma AML Eu fui acionada por uma ocorrência Aqui na BR 282 E vim atender a ocorrência e tal E quando eu estava retornando a base Eu acho que não deu uns 500 metros da ocorrência No retorno A S10 ela tem um dispositivo Que informa quando a pressão dos pneus não está legal E começou a baixar a pressão do pneu dianteiro Do lado direito E eu fiquei monitorando Mas não... Quando eu vi que estava muito baixo Eu só pensei em parar pra não cortar todo o pneu E parei num restaurante Os dois trombos pra frente do ocorrido E a primeira coisa que eu lembrei foi acionar meu gerente Informar do que estava acontecendo E aguardar orientações Mas nisso Chegou um senhor É o dono Ali do Paradasso Restaurante O senhor Nestor Chegou e perguntou se eu não queria ajuda Aí eu até informei Eu disse Olha, se o senhor me ajudar Eu lhe agradeço muito Eu vou demorar um pouquinho Mas a gente se vira Ele, não, não Te ajudo E na maior boa vontade Ele acabou trocando o pneu Eu é que acabei auxiliando ele Eu sei que tem muitos AMLs Que fariam isso sozinhos Eu particularmente sou muito estabanada com essas coisas Até trocaria Mas demoraria uma vida E ele Nossa, eu acho que em menos de 40 minutos Foi trocado o pneu Colocamos o que estava rodando No lugar do estepe E vida que segue Então eu estou retornando agora pra base Pra Dar continuidade ao trabalho Mas eu quero agradecer ao seu Nestor Ele é dono do Paradasso Restaurante Aqui na BR-212 Km 110 Então se você estiver subindo a serra E quiser dar uma paradinha ali Dê uma força pra ele, tá? Ele Eu só tenho a agradecer pela disponibilidade dele Por ele ter trocado o pneu Nossa E agradecer também ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal Acredito que seja da base de Ranjo de Queimado Que deve atender aonde aconteceu o acidente Agradecer a eles também Que me ajudaram A colocar o corpo dentro Do rabecão E na maioria dos IMLs aqui de Santa Catarina Nós trabalhamos sozinhos Então Nunca tenha vergonha de pedir ajuda Nunca Nunca tenha receio Ou vergonha de agradecer Eu Sempre me ajudaram E sempre foram camaradas E deu tudo certo Então agora eu estou retornando Só cuidem No subir a serra Aqui Que na 2 de 2 Como estão fazendo melhorias Tá meio complicado o trânsito Então não Não tenham saído enlouquecidos Porque Tem alguns locais Que eles estão trabalhando Em uma pista E a outra É que Tá disponível Para o tráfego Então Só agradecer Agradeço A Deus E agradeço Ao pessoal da PRF E Ao seu mestre Pela disponibilidade Ainda existem pessoas Bacanas Que podem Nos ajudar Tá bom? Perrengues de uma IML É só para vocês saberem Que nem tudo é flores Tem Não é sempre que acontece Mas de vez em quando Dá uns Piozinho É aí Vida que segue Estamos aí E continuamos a peleia Um abraço Fiquem bem E até Tchau